Olá, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Sales, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e de antemão eu já peço para que você curta esse vídeo e se inscreva no meu canal para mais dicas. Mas vamos lá. Nesse vídeo aqui eu estou basicamente para comentar com vocês quais aplicativos que eu acho que são essenciais para um advogado, principalmente quando ele está fazendo atendimento na rua ou para facilitar a vida do advogado. Bom, o primeiro aplicativo é o Documentos Google ou Google Docs, né? Chame aí como preferir. É esse aplicativo aqui. Eu não uso o Word, tá bom? Eu só uso esse aplicativo. Bom, nele, quando você faz aí, por exemplo, a sua ficha de atendimento ao cliente, o seu contrato de honorário, a procuração, é só você alterar mesmo em qualquer lugar, imprimir aí em qualquer lugar e quando você salva um documento ali, você digita e você sai, o documento fica salvo direto no Google Drive. Então é muito interessante, gente. É infinitamente melhor do que o Word, tá bom? Pelo menos eu acho. O segundo aplicativo é do Google também, mas é a planilha Google, tá bom? Eu faço as contas, os cálculos previdenciários e trabalhistas nesse aplicativo aqui porque fica algo bem assim, bem profissional, tá bom? Para quem não sabe aí, eu faço cálculos trabalhistas e previdenciários para alguns escritórios. Os meus clientes gostam bastante quando eu faço assim no planilha porque fica tudo certinho, né? Eu coloco ali, coloridinho, hora extra, de uma cor, adicional de salubridade, outra cor. Os clientes gostam bastante, né? Que fica tudo destacado. E é bom também para você fazer a contabilidade aí do seu escritório. E você também controlar os seus clientes. Claro, gente, que o controle dos clientes, eu tenho uma agenda também. Ela não está aqui, mas eu tenho uma agenda física também, tá bom? Eu sempre coloco tudo na agenda física também, tá, gente? Eu sempre confio te confiando, né? O próximo aplicativo também é do Google, gente. E é a agenda, tá? Lembrando que eu sempre coloco também na minha agenda física os horários das minhas audiências, os contatos aí das minhas testemunhas, eu sempre coloco na agenda física. Mas eu uso também a agenda do Google. Bom, e o próximo aplicativo é esse aplicativo aqui de fotografia para provas, tá bom? Gente, ele é muito legal. Baixem ele. Ele é muito legal. Vocês vão gostar. É muito legal. Quando você tira alguma fotografia, já vem todos os dados de localidade, horário, tudo certinho para você juntar ao processo. É muito, muito, muito legal. O próximo aplicativo é esse aqui, tá bom? Lembrando que se você tem iPhone, você não precisa baixar scanner, tá bom? Já vem no nosso próprio iPhone. É só você entrar lá em Notas, Nova Nota, né? Aí você vai clicar lá naquele ícone de fotografia. Você clica nele e vai aparecer o scanner, tá bom? E o último aplicativo é esse aqui, também do Google, gente. É o meu negócio Google. Eu sempre faço publicações, é quase que diariamente, tá bom? É publicações informativas sobre o meu trabalho, dando dicas. E assim, as pessoas que acessam o Google têm acesso a essas fotos e acesso a essas informações. E assim, eu sempre indico que você coloque o seu número lá, né? Que a pessoa, que os clientes irão entrar em contato com vocês. E o aplicativo facilita muito, tá bom? Facilita muito mesmo. Que você pode controlar ali qual o seu público, qual a idade do seu público, qual a localidade do seu público. Basicamente isso. São esses aplicativos que eu uso. É, assim... Eu uso inúmeros outros aplicativos, né? Mas esses, eu acho que são realmente essenciais para... Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você curta e se inscreva no meu canal para mais dicas. E se você tem alguma sugestão, gente, pode deixar aqui nos comentários ou podem me mandar lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Mas é isso.